A produção de eletrodutos que são os tubos e mangueiras para a parte elétrica das edificações está entre as mais sustentáveis do ramo de construção civil. Quem confirma é a Andresa Palmeira, diretora da PE Tubos. Toda a produção aqui é feita a partir de material reciclável. Nossa matéria-prima é 100% reciclável. Todos os nossos eletrodutos são fabricados com matéria-prima fabricada pela própria empresa. Através de um processo de reciclagem, nós moemos, lavamos, secamos o material, extrusamos e fabricamos a matéria-prima utilizada na produção dos eletrodutos rígidos e flexíveis. O material é polietileno que oferece grande durabilidade e também redução de custos, Andresa. Isso mesmo, nós temos o eletroduto rígido de polietileno de alta densidade. Esse material é forte e resistente. E temos o eletroduto flexível de polietileno de baixa densidade. Esses flexíveis são uma tendência no mercado, uma tendência em obras de todos os tipos. Isso mesmo, ele proporciona uma redução significativa no custo das obras. No processo de produção e de instalação do material, não são mais utilizados eletrodutos, curvas ou conexões. O mestre de obra consegue fazer 100 metros de construção apenas passando eletrodutos flexível. Uma tendência no mercado, a dica então da PE Tubus, para obras de todos os portes, vocês atendem de lojistas até grandes construtoras. Isso mesmo, a PE Tubus disponibiliza um estoque para lojistas e capacidade para atender grandes construtoras do país, participando do crescimento do Brasil e crescimento sustentável através da matéria-prima reciclada. Entre as maiores empresas do ramo, consulte o site. E até a próxima. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti